Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar Pra tocar em todos os bares do Brasil, bora beber, cair, levantar, negão Se for dirigindo um beijo, se for beber, chama e sai rodar Vamos embora Vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar Vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Cara safado, cara zoeira, só gosta mesmo, é de mulher trancheira Mulher direita, o cara não quer, fica com raiva e até briga com a mulher Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Mas se você quiser me acompanhar, eu vou te convidar pra ir pra onde? Bora, bora, bora Vamos embora Pra um bar, beber, cair, levantar Levanta, beber, cair, levantar, beber, cair, levantar Olha só é a roda da igreja, nós estamos ando de corre Vai Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar Eu já quis me mudar pro meu amor, mas a cachaça me pegou e a barra agora é meu lugar